As imagens obtidas com exclusividade pela Record TVRS mostram as investidas de um assaltante contra estabelecimentos comerciais. O principal alvo, agências lotéricas. O autor dos crimes costuma entrar de forma bastante discreta. Ele entra na loja, puxa um revolver 38 preto e aponta para o funcionário e pede para passar todo o dinheiro que tem nos caixas. Com medo de novos ataques, o empresário o pediu para não ser identificado. A lotérica administrada por ele foi assaltada duas vezes no intervalo de duas semanas. O criminoso já se tornou bastante conhecido pelos funcionários das agências aqui do centro de Porto Alegre. Por causa dos assaltos em série, ele ganhou até um apelido, Lázaro das Lotéricas. O apelido faz alusão a Lázaro Barbosa, responsável por cometer roubos e uma série de homicídios em Goiás, no centro-oeste do Brasil. Foram quase três semanas despistando a polícia. A perseguição terminou com a morte do criminoso. Apesar de já ter sido flagrado por várias câmeras de segurança, o assaltante ainda não foi identificado. Ele aparenta ter cerca de 25 anos. O uso de máscara tem dificultado o trabalho policial. Ele tem uma tatuagem no pescoço, que é uma folha. Ele costuma sempre usar o mesmo boné, conforme vocês viram nas imagens, nas filmagens. E ele está sempre de máscara. Segundo o comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, que atua na região, o comércio está sendo monitorado por patrulhas a pé ou em motos e viaturas. O tempo de resposta, assim que as vítimas ligam para o 190, é rápido, mas não o suficiente para alcançar o criminoso. A Polícia Civil também investiga o caso. Informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncias 181.